Olá amigos, bem-vindos aos zig-zag. Estamos em princesa Peach. Já salvámos todas as peças de teatro que estavam a ser tomadas pelos mauzões e agora desbloqueámos aqui bosszão. Vamos ver o que é que nos aguarda. Sei que vou gastar estrelas. Vamos ver se tenho estrelas que chego. Muito bem, vamos abrir esta porta com o poder do esplendor. Você poderia me dar algumas das suas esplendoritas? Ok, não é estrelas, é esplendoritas. Quantas queres? Ofrezes 15 esplendoritas. Ok, tenho 53. Um... 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 E um... 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 Ora, ora, se não são escrituras apavoradas que correm de um canto a outro do meu grandioso teatro. Então, o que estão achando da minha produção? É um sucesso assombroso, não acham? Putê não, é uma porcaria. Não importa, um passarinho te contou que vocês estão tentando roubar a cena. E até salvaram a esplendista que aprisionei usando todo o meu talento. Foi a esplendista de Espedachim. Um esforço adorável, eu diria. Mas salvar uma esplendista não mudará os meus planos. Holobot, minha querida. Holobot, deve ser holofote. Contracene com nossas convidadas irritantes. Gostaria de vê-las em foco. Holobot é cobra. Tipo, é uma cobra robô feita de holofotes. Portanto, é holobot, bot de robô. Não, 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 não. Pra que? Ah! 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 Guys, só faim, só faim. Ok, são três bolinhas destas que têm de aparecer. Ai-ten-o, caraças. O que é isso? Ok, ok Ai, Tlishar Como é que eu vou fazer isto? Ok, bora Toma Bossa, já era A cobra robótica feita de holofotes Tudo o que está acontecendo do nosso precioso teatro é por causa da rubi Ela e a sua trupe de desordeiros estão esculhambando os nossos espetáculos Esculhambando, palavra é esta Isso não pode continuar Não podemos deixar que continuem criando confusão no nosso querido teatro Vamos salvar os outros espetáculos o quanto antes Amigos, super mega like, subscribe, ative o sininho das notificações Porque a seguir é um novo episódio Fui